Fala galera, vou dar uma localização agora pra vocês de um local de pesquisa da Nero e de uma emboscada já aqui Então ela fica bem próxima aqui da ilha Wizard, um ponto de referência Mas você acaba pegando essa missão aqui no lago Diamond, uma missão de acampamento Ela acaba tirando essa missão aqui, guardando lembranças e você acaba achando já esse local de pesquisa e esse acampamento da Nero, fazendo essa missão Então fica bem aqui embaixo, segue a dica aí, lembrando que os acampamentos são importantes, as emboscadas no caso são importantes Pra você ganhar um mapinha, pra liberar mais no mapa aí Beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal, até o próximo O injetor da Nero, foi o que o médico receitou Isso, foco, preciso de foco